Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, neste sábado, na novela Carinha de Anjo. Eu tenho certeza que você vai perceber se essa mudança é pra valer mesmo. Seu Maciela arrasta uma barraca assim pro meu lado. Hum, você acha que ela e meu papi podem namorar de novo? Não me cobrou nada. Meu amor, não tem como a gente saber o que vai acontecer no futuro. Tem manga, que você adora. O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Depois do que aconteceu ontem, a gente fica pensativa, né? É, nem me falha. Mas os dois são solteiros. E se eles se gostam de verdade, não gosto de ver você quieto assim, sem aprontar nada. E como é que você ficou depois que a Verônica começou a trabalhar com o Gustavo? Isso pode acontecer, sim. O lance é que eu tentei te ajudar e quem se ferrou, foi eu, né? O Gustavo nunca saiu da minha cabeça. Carinha de Anjo